Há seis anos, Maria Helena vive num quarto de hotel no centro de São Paulo com três filhos. A luz é clandestina e nem sempre tem água. É um protesto por não ter condições também de uma moradia digna. Eu não tenho condições de pagar aluguel. Eu moro sozinha com meus filhos, são três filhos. E o meu salário não tem como pagar aluguel. Aí eu fiquei sabendo sobre o movimento de moradia, me enganjei nesse movimento. E estou aí lutando, juntamente com todas as outras pessoas que aqui também moram, na expectativa de que a gente venha a ser atendidos. Ela é o retrato do déficit habitacional. No Brasil, em 2012, faltavam cinco milhões de habitações. E a previsão é que em 2024 sejam 20 milhões de casas. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, o déficit é de 470 mil moradias. Sem lugar para morar, eles ocupam o que está abandonado. E o centro tem sido alvo, pois existem cerca de 90 prédios ocupados. Isso de acordo com a Prefeitura. Há 20 anos fechado, este hotel na Avenida São João abriga 150 famílias. Nós estamos aqui, nós não queremos tirar o prédio do dono. Nós queremos negociar com o dono. O movimento quer negociar para dar moradia, o governo comprar, a Caixa Econômica comprar os prédios. E para dar moradia digna para o povo daqui com déficit monetário que caiba no seu bolso, caiba dentro do salário das famílias. Mas o que é o déficit habitacional? Pesquisas da Fundação João Pinheiro consideram déficit às famílias que moram em condições precárias, como favelas, até aquelas que dividem o imóvel com outros parentes, ou gastam boa parte da renda com aluguel ou imóvel próprio. A Prefeitura tenta urbanizar, mas a ação é a longo prazo. A única saída rápida é o auxílio aluguel de R$ 400, aplicado em caso de emergência. As outras ações são o programa Minha Casa Minha Vida e a ocupação dos terrenos, de casas e de prédios abandonados. Os movimentos, eles percebem isso e eles ocupam imóveis vazios para denunciar esse mau uso da função social da propriedade. Os movimentos, ao fazer isso, eles tensionam com os proprietários. Claro, quando os proprietários somos nós, eles tensionam com a gente. A gente tem que resolver e a gente daí resolve até mais rapidamente. Por isso que terra pública e imóvel público é melhor. Mas, na verdade, todos esses já estão sendo negociados. A terra particular vai ser uma negociação com o proprietário. O que vem acontecendo muito é que o proprietário corre para cá para pedir que a gente faça um decreto de desapropriação e o movimento que ocupou corre para cá para pedir que a gente dê auxílio aluguel. E a gente não pode dar auxílio aluguel e nem pode desapropriar dessa maneira. O problema é que essa conta não fecha. Segundo o levantamento feito em 2014 pela Fundação Getúlio Vargas para o Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, estima que serão necessários investir R$ 760 bilhões em habitação popular no Brasil até 2024, o equivalente a R$ 76 bilhões ao ano para construir moradias. Esse valor atenderia a um milhão de famílias em estado de necessidade ao ano. Mas a resposta ao déficit não é o superávit habitacional. É isso que eu estou tentando explicar. A resposta ao déficit habitacional é uma política que seja feita considerando toda a complexidade das situações urbanas, das situações que a gente tem na cidade, nas grandes cidades brasileiras, o que é diferente de uma cidade pequena, de uma cidade média e assim sucessivamente. Na intenção de minimizar o problema de falta de moradia, alguns movimentos constroem casas provisórias. É o caso do Projeto Teto. A ideia é mantida pela iniciativa privada há 19 anos. São 16 mil voluntários em todo o Brasil. Eles analisam as necessidades, escolhem as famílias e ajudam a construir a nova casa. O processo dura três meses. A gente tem empresas que mobilizam os seus funcionários para estar aqui com a gente em terreno, colocando a mão na massa, participando dessa experiência transformadora. Tem voluntários também, universitários, recém-formados, que participam espontaneamente das nossas ações. E a gente tem os Amigos do Teto, que são doadores mensais, que fazem um aporte do quanto puderem, pelo tempo que quiserem, e que são fundamentais para garantir o nosso trabalho ao longo de todo o ano. E hoje vai ser um dia diferente na comunidade de Rio Claro, extremo da zona leste de São Paulo. Acompanhamos a construção de alguma das moradias emergenciais. Durante dois dias, foram construídas dez casas. Patrícia foi uma das beneficiadas. Era caseira numa chácara e passou fome. Há três anos, vive com o marido na ocupação e hoje ganhou uma nova casa. Então, o teto foi uma bênção na minha vida, na minha e do meu esposo, porque assim, o meu barraco estava detonado mesmo, nós construímos, já levantamos eles, arrumamos duas vezes, mas não dava, tinha mina dentro do meu barraco. E assim, eu acho que chegou na hora certa, no momento certo, foi uma bênção de Deus. E é isso.